A Camila está no setor Nova Suíça, em Goiânia, uma árvore caiu sobre uma casa, foi na chuva de ontem ou já foi agora há pouco, Camila? Então, Loares, eles estão suspeitando que ontem essa estrutura já ficou um pouco abalada dessa árvore aqui, uma árvore sem raiz praticamente, e que hoje com essa ventania de meia hora atrás, ela acabou caindo, ela de fato caiu a meia hora atrás, mas eles acreditam que a chuva de ontem tenha forçado um pouquinho essa raiz aqui, caiu sobre essa casa. Lá dentro dessa casa tem um idoso, o corpo de bombeiros acabou de chegar aqui, cercou essa rua, a gente está na C252 aqui no setor Nova Suíça, pertinho da T63, ela encontra a T63, a gente está pertinho também do Hospital Jardim América, e aí o bombeiro isolou aqui essa área, essa árvore de grande porte acabou caindo, arrebentando todos os fios aqui, então tem vários fios na porta da casa. Lá dentro tem um idoso, o corpo de bombeiro chegou e pediu para que ele permaneça lá dentro da casa, porque eles chamaram agora uma equipe da Equatorial para vir fazer o isolamento que eles chamam, a energia foi cortada por conta do fio de alta tensão que acabou arrebentando, mas mesmo assim os fios ainda estão energizados, então por isso o morador está preso lá dentro dessa casa, aguardando a equipe da Equatorial para fazer o isolamento que eles chamam aqui, energético aqui, para que ele ao encostar num fio, se encostar, não possa receber uma descarga elétrica, então é um bastante perigoso. A dona da casa, ela chegou, ela estava trabalhando, Luares, ela chamou a Alexandra, está aqui, vou falar aqui com ela que foi um susto para você, você chegou do trabalho agora e se deparou com uma situação dessa daqui, né Alexandra, boa tarde para você. Boa tarde, então, eu estava no trabalho, meu filho estava em casa, né, aí me ligou, mano, todos os vizinhos disseram que foi um barulho enorme, meu filho estava em casa, meu pai no fundo, e aí eu vim correndo, só vim e pronto, esperando os bombeiros agora para dar a ordem de serviço, né, porque a gente já pediu mais, foram mais de 10 tentativas para tirar essa árvore e o dono nunca tirou, a gente foi atrás, foi atrás de prefeitura para conseguir mais barato e foi o que deu, né, teve que cair para, a gente já foi na AMA também, já pediu para tirar, fez todos os procedimentos e nada, tem que esperar cair para resolver. Vocês já tinham medo, então, desse receio, já tinham receio disso aqui acontecer, ela já vinha pendendo também, balançava demais na época da fase de ventania? Sim, sempre, tem uns vizinhos ali do lado, daqui também, todos reclamaram, então, testemunha é o que mais tem, solicitação para retirar essas árvores. Inclusive, tem uma outra, Aloares, que é da mesma espécie ali do lado, que é uma solicitação que vocês também já fizeram para tirar, porque vocês estão com receio dela cair também. Também, olha o prejuízo, é perigoso, né, a senhora pegou só na minha garágua, pensa que fica aí no quarto, meu filho, é o primeiro quarto, podia estar ali, né, o corredor. O dano agora, felizmente, é só material. Material, graças a Deus, não saúde. Agora, seu pai está preso lá dentro, porque ele não pode sair agora, né, Alexandre? Sim, porque os fios estão todos energizados, ele está esperando a equatorial vir para desligar. E ele, agora em a pouco, Aloares, ele até saiu ali de dentro, né, ele é um idoso, está preso ali dentro, não pode sair, é uma situação complicada para ele também. Você até que ficou aqui, pai, não sai, não sai, porque também fica ali apavorado, né, com a situação dele. Sim, muito. E agora, Alexandre, esperar, aguardar, ver os prejuízos? Sim, é, sobrou prejuízo, né, vamos ver, vamos ver o que a gente faz, né, correr atrás. Agora, nesse período que tem de aumentar essas chuvas, mais tempestades, vocês vão atrás também para tentar arrancar essa outra, né, para não ter mais um cenário comum. Outro desastre, com certeza. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Aloares, a gente segue acompanhando aqui os trabalhos. Os bombeiros fizeram, inicialmente, esse trabalho de bloquear aqui a rua C252, que encontra a T63 logo ali, a gente está bem pertinho também do Hospital Jardim América. E agora, eles estão aguardando uma equipe da Equatorial para fazer, então, esse isolamento da parte energética. E uma equipe da Comurg também, que vai fazer, vai cortar essa árvore para poder fazer a retirada dela, né. E depois, a Alexandra vai ver quais foram os prejuízos. A gente consegue ver que parte da Copa dela atingiu ali a garagem. Felizmente, não atingiu o quarto do filho, o filho que estava dentro da casa, o pai que ainda continua lá dentro. Ou seja, somando mais prejuízos aí com toda essa situação da chuva, que tende a aumentar, inclusive, que está chovendo neste momento aqui no setor Nova Suíça. Aloares. Se protege aí, Camila. Camila está na 252 aí no setor Nova Suíça, né, onde essa árvore caiu. Você vê a imagem do drone do alto, vê as imagens da Camila chovendo aí agora e fico alerta para você aí. Ou seja, é preciso começar a vistoriar essas árvores antes que aconteça uma tragédia também em Goiânia. Obrigado, Camila. Se proteja da chuva aí.